Amigos do Porta Jato Cê 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 19 de novembro, sábado. Gente, há aproximadamente dois dias que circulam aí nos grupos, nas redes sociais, um vídeo de um travesti na Universidade Federal do Maranhão. Dizendo lá, educando com o CU, né? A jovem toda dançando, mostrando lá o traseiro e tudo mais. Eu vou sempre fazer minha avaliação depois que eu vejo a dos outros, não para copiar, pelo contrário, para ver por outro prisma a situação. Todo mundo horrorizado com a cena que essa pessoa fez, né? Mostrou na bunda lá, na palestra e tudo mais. Isso aí muita gente já viu. Se você não viu, basta pesquisar aí, palestra da Universidade Federal do Maranhão, você vai ver, certo? Agora eu quero mostrar para vocês, antes da palestra, o que essa pessoa fala. Confere aí. Luiz, estou pela cidade, e dessa vez vai ser para dar uma palestra na UFMA, tá bom? Espero vocês. E deixa eu dizer uma coisinha, eu tive uma grande lição com a viagem para aqui. Quando o avião desceu, aqui em São Luís, no solo, ele arrematou. E há alguns minutos que ficou sobrevoando aí a cidade linda, que inclusive estou amando. Bom, ouviram aí, né? Ela diz quando vinha para aqui. Eu confesso que eu não conheço bem essa expressão. No meu tempo era para cá, vinha para cá. Outra coisa, ela disse que o avião arrematou. Estou sabendo agora que o avião participa de leilão. É ele é louco que se arremata. O avião arremeteu, colega. Arremeteu. Certo? Então, deixando de fora o show, entre aspas, que ela fez, eu quero dizer que ela não pulou o muro da faculdade para fazer aquilo nela. Abriram as portas, convidaram para que ela fizesse. Então, onde é que está o rei todo dessa instituição? Ele que abriu as portas. Então, ele é que é o grande culpado de tudo isso. Ela não saltou o muro. Estou aqui defendendo ela, não, porque não tem como. Isso aí seria o indefensável. Mas eu me refiro, é a postura do reitor. Olha, se eu tivesse um vizinho estudando nessa faculdade, eu ficaria morto de vergonha. Agora, imagine o nível das pessoas. Porque é o seguinte, palestra, supõe-se que alguém vai falar algo para instruir a plateia, para produzir algum conteúdo na plateia. E uma plateia para ouvir alguém que diz, quando eu vinha para aqui, o avião arrematou, essa plateia tem um nível, eu não vou usar a palavra que eu quero em respeito a vocês. Essa turminha que estava aí nessa plateia, entendeu? Tem que voltar para a escola, rapaz. Porque que houve palestra de alguém que diz, quando eu vinha para aqui, o avião arrematou, se eu estiver errado, me perdoe. Mas antes de falar isso aqui, eu fui buscar no dicionário, eu não encontrei, eu vinha para aqui, e tampouco o arrematou. Fora, é claro, a apresentação dela lá na coisa que muita gente já viu. Então, gente, é um nível péssimo da nossa educação. E o pior de tudo, valorizada por governantes. Isso é que é o pior. Isso aí não é numa faculdade particular, onde o dono faz dela, o cabaré que quer, não. Então, uma instituição particular, o cara faz dela, o cabaré que ele quiser, é porque ele perde aluno, perde cliente, vai à falência, se lasque tudo. Mas quem está indo à falência é a nossa educação. Essa viagem de avião, quando ela vinha para aqui, a passagem desse avião que arrematou, é paga por nós. Eu, você que está me assistindo, você que está concordando com isso, e você que não concorda. Então, isso é no mínimo um absurdo. A gente pensa que já viu tudo, quando mesmo espera, vê se segue. É claro que esse episódio não é o único. Não é o único. Já, se a gente for buscar na internet as imoralidades, promovidas pelas nossas unidades de ensino, e até o Ministério da Saúde, a gente já viu, são muitas. Mas presta atenção, até que eu quero chegar. A gente foca tanto na imoralidade apresentada, e esquece do imoral que contratou, que chamou, que pagou com o nosso dinheiro, que abriu as portas para essa indecência. Eu quero chamar da sede disso. Entendeu? Porque o imoral que abriu as portas, olha só, presta atenção, o meu raciocínio. O imoral do reitor, do Maranhão, que abriu as portas, fica na dele, com a missão cumprida, e a pessoa que fez o show aparece, porque eu confesso que se eu morresse antes de ontem, eu ia morrer sem saber quem era essa pessoa. Tem gente que para aparecer, não tem inteligência, não tem poder de criar algo construtivo, e aparece de qualquer forma, ela quer aparecer. Por isso que em momento algum falam o nome, porque nas custas, a gente assim, não aparece. Só que já ficou famosa, né? Muita gente que sequer sabia que ela existia, ficou sabendo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu só não vou dar sequência ao objetivo dela, que é de aparecer, dizendo o nome, né? Já mostrei a imagem, né? Entendeu? Então, sinceramente, essa é a minha postura, essa é a minha indignação, é isso que me deixa agastado. Não somente quem promoveu, quem fez o papelão, mas quem abriu as portas. Porque quem abriu as portas, abre o cofre que tinha colocado o nosso dinheiro, nossa contribuição. Então, não sei nem quem é o reitor da Universidade do Maranhão, mas é um irresponsável, é um indecente. Entendeu? Porque, sinceramente, se eu tivesse um vizinho estudando nessa Universidade, eu ficaria morto de vergonha. E como brasileiro, eu fico morto de vergonha. Assim que eu minho a nossa educação. Há a bancarruta para a falência, para a inversão de valores. É de tombar caminhão. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, e que nos livre dessas pedagogias modernas. Portal J.C., 24 horas com você.